Olá, meus amores! Hoje eu vim falar sobre um segundo kit que eu recebi da Perfumes de Grifo também. Quando eu fiz aquele vídeo do Beautiful Pink da Omerta, eu disse também naquele vídeo que eu tinha recebido um outro kit que seria o do Golden Challenge, que é similar ao Lady Million. E o kit é esse aqui, gente. Olha só que coisa linda. Esse frasquinho desse perfume é muito fofo e aqui é o gel de banho também. O gel de banho tá mais ou menos pela metade que eu já usei um bocado. Ele faz uma espuma super legal, ele é bem cremoso, muito gostoso. Mas o que a gente quer falar hoje é sobre o perfume. Esse perfume, gente, eu vou ter que ser muito sincera com vocês. A primeira vez que eu experimentei ele na minha pele, eu tive uma dor de cabeça bem forte. Só que eu dei uma segunda chance. E na segunda chance foi quando eu realmente gostei do cheiro dele na minha pele. Talvez naquele dia que eu usei a primeira vez, eu já estava pré-disposta a ter uma enxaqueca. Então, por isso, eu achei que ficou meio... achei meio estranho. Só que aí depois, num outro dia, passaram uns três dias depois, eu fui experimentar outra vez e eu gostei muito. Ele ficou um cheirinho super floral, um cheirinho super gostoso, bem delicado na minha pele. O que eu tenho a dizer desse perfume é o seguinte. Ele não tem uma fixação maravilhosa. Ele teve uma fixação duas, três horas, mais ou menos, na minha pele. Ele tem uma projeçãozinha baixa. Só que ele fica muito delicado. É um cheiro que lembra o Lady Million. Ele não é exatamente igual ao Lady Million. Ele lembra. Às vezes, até no frasco, você vai sentir um cheiro até um pouco estranho. Muita gente, quando sente o cheiro dele no frasco, pensa, nossa, tem cheiro de remédio. Mas se você der a chance de colocar esse perfume no seu corpo, você vai ver como ele fica gostoso. No frasco, ele tem um cheiro. E no corpo, ele tem outro. Porque ele reage com a química do seu corpo e ele vai ficando super gostoso. É um perfume muito delicado. Se você gosta de perfumes bem florazinhos, adocicados, você vai gostar desse perfume. Ele, de 0 a 10, eu daria uma nota 7, 7,5, mais ou menos, por conta dessa fixação que não foi tão alta. O cheiro dele é muito gostoso. Lembra bastante o Lady Million, só que não é igual. Então, essa é a história desse perfume aqui. Tanto que minha irmã adorou tanto que ela já pegou pra ela. E eu tive que buscar ele de volta pra poder fazer o vídeo pra vocês. Porque senão ela ia ficar com ele pra ela o tempo todo. É um perfume que vai muito bem pra ser usado em ocasiões super casuais. Que você não precisa estar usando um perfume muito forte, muito potente. Ele tem aquele cheirinho bem docinho, bem adocicadozinho. Porque ele tem mel na composição, ele tem jasmin e ele tem framboesa, se não me engano. É um perfume bem gostoso, o frasco dele é muito fofo. E esse perfume vocês encontram também na Perfumes de Grifes, junto com o gel de banho, tá gente? É um kit que tem na Perfumes de Grifes. Eu vou deixar o link direto pro kit aqui embaixo. Tem o cupom de desconto que é o KSANTOS. E se você gosta do Lady Million, mas você quer um Lady Million, uma versão bem suave, bem gostosa, bem delicada. Esse aqui tá super indicado, tá bom? Um beijo gigante. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Dá o like, se curtiu, se inscreve no canal, caso você ainda não esteja inscrito. A gente se vê no próximo mais outros perfumes pra essa série que a gente tá fazendo. De perfumes pra época de crise. Essa série tá sendo super legal. Porque tem muita gente que tá querendo ter aqueles cheiros mais caros. Só que não tá com dinheiro pra comprar os perfumes muito caros que tem. Então essas são as dicas muito legais que eu tô passando pra vocês. Eu tô experimentando. Tô gostando muito. E venho passar pra vocês essas dicas, caso vocês queiram. Tem um cheiro bem gostoso, só que não pagando caro, tá bom? Então é isso aí. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Um beijo gigante. E a gente se vê no próximo. Tchau, tchau.